Fala galera da Zona Leste, beleza? Hoje, espetinhos Efraim, hoje é um dia muito especial porque o Gabriel, o Efraim, está gravando o clipe musical do seu som. Olha só, a galera já está aqui passando o som para gravar esse clipe, esse clipe musical que podia passar na MTV, né? Eu sou da época da MTV Brasil, podia passar também no Clip Trip, quem não lembra do Clip Trip? Mas vai passar no YouTube, nas redes sociais, Marcão, Marcão, mandando ver nessa super música sensacional aqui na Coab 2. Virginia Fern, 5, 2, 3, é tanta Virginia Fern, tem a Auticas Mime aqui também, que é 5, 4, 9, é pertinho. E o caldo de cana, acabou de passar, caldo de cana o melhor aqui com o limão, o abacaxi, tá? Mas acompanha com o espetinho Zefraim. Olha, aqui a galera na vibe aqui, estão filmando aqui, todo mundo, Marcão no som, olha só que da hora, hein? Aqui é a vibe completa do clipe, o clipe musical, clipe musical. Olha o Gabriel aqui. Estão passando o som, né? Estão passando o som aqui ao vivo, aqui é gravação ao vivo, só para vocês entenderem. Galera aí, rapaziada, gostando do som, hein? Tá bom? Tá bom? Ah, já comeram tudo é porque tá bom, né? Canal do YouTube. Hã? Canal do YouTube. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri